Oi gente, hoje é sexta-feira, eu estou aqui que eu vou falar dos meus adubos para orquídea, eu acho que eu fiquei de falar num vídeo, a gente está até derramando aqui, eu mostrei que eu comprei esse aqui, gente, esse aqui é o Triona 80, é um óleo mineral solúvel contra colchonilhas e pulgões, usar 5ml é um litro de água, ele é branquinho, tá? Aí se os 5ml em um litro de água, eu costumo tirar com a seringa, porque aí lá tem a marquinha de 5ml, aí misturo e eu limpo as folhas das orquídeas, isso aí a cada 3, 4 meses, porque ela forma tipo uma camadinha, eu até fiz em vídeo isso, e não deixa dar uma limpada, porque o algodão sai preto e não deixa os bichinhos irem nas orquídeas. Tem o... esse aqui, ó, esse é o Bokashi líquido, fertilizante orgânico foliar composto. Gente, esse aqui é muito bom, esse aqui também eu uso 5ml em um litro de água, e eu borrifo que tem as orquídeas, né? Passa, minha cachorrinha aqui, passa, vai! Então tá, eu tenho esse aqui, ó, já saiu, eu escrevi aqui, esse é um fungicida sistêmico, sistêmico é uma grama em um litro de água duas vezes ao dia de 10 em 10 dias gente esse fungicida deixa eu ver se eu consigo abrir é para quando está com pragas o cheiro dele é horrível deixa eu mostrar aqui ele é um pozinho assim esse aqui é para quando está com pragas tipo besouro lagarta formiga só que o meu orquidário eu não sei se é porque eu olho todo dia também é um espaço pequeno não tem eu não tenho esse problema que não tá nem formiga mas ele é pra isso e tenho esse outro aqui também já está bem acabadinho também é pra pragas mas esse aqui é mais pra formiga mostrar aqui ele é assim tá vendo azulzinho esse aqui também deve ser na faixa de 5 ml para um litro de água isso aqui eu nem estou usando mais e eu tinha aqueles adubos 20 20 20 20 10 20 que eu não entendia muito bem mas gente depois que eu comecei a usar esse aqui ó esse bocache líquido eu aboli todos aqueles porque esse aqui é excelente e recentemente assim recentemente eu falo um ano eu descobri isso aqui ó tá dando pra ver que só tem um pouquinho isso aqui gente chama super trave não foi eu que descobri foi uma pessoa que descobriu e me falou ele é o adubo mais é o mais potente para orquídea para plantas em geral ele é americano os orquidários antes vendiam mas eu não sabia e quando eu fui descobrir eles pararam tava praticamente parando de vender porque não estava podendo importar mais mas eu vi que vende no mercado livre o vendedor de confiança que eu achei chama cristiano eu acho que custa 25 reais 10 ml gente porque isso aqui é vendido por ml é um real cada ml e a última vez que eu comprei eu comprei acho que até aqui foi 15 reais 10 ml porque aumentou aumentou para um real e 51 ml porque ele é excelente olha aqui isso aqui quando eu comprei tava aqui assim ó eu não lembro quando eu comprei isso aqui mas já tem mais de seis meses é para aplicar uma vez por mês e é um ml em um litro de água aí eu tiro com a seringa misturo e passa nas orquídeas inclusive tem como tem muito pouquinho também tem dois meses que eu não coloco eu vou aplicar ele amanhã porque ontem eu molhei minhas orquídeas com o regador eu gosto de fazer assim eu molho as orquídeas aí assim que escorrer tudo eu venho e coloco o adubo aí eu uso esse aqui primeiro esse que eu uso todo mês sei que eu não deixo usar só aquele ali que eu tô economizando que tá acabando e aonde eu comprei esse aqui o é é longe é o bairro inclusive eu tô querendo lá semana que vem porque é perto da casa minha sogra não muito perto mas é para aqueles lados da pampulha lá eu vou até ligar pra pra moça que me vendeu ele vou ver se ela tem e vou lá pegar mais então eu gosto de fazer o seguinte molho deixa escorrer aí vem com esse 5 ml um litro de água borrifo nelas e depois eu vim com esse aqui ó pode aplicar os dois no mesmo dia tá então o nome desse aqui é super drive ele é dessa cor então quem quiser aqui ó cor de terra água suja quem quiser adquirir quem quiser olhar no mercado livre e comprar me fala que porque eu nunca comprei mas é eu vou ver nessa moça que eu comprei se ela não tiver vou ter que arriscar e comprar então gente é isso os meus adubos só isso que eu uso como eu já falei eu tinha os outros em pó eles eram todos em pó mas eu não uso eles mais porque eles até podiam fazer alguma coisa boa para as orquídeas mas era demorado e eu não tava vendo resultado foi depois que eu comecei a usar esses dois aqui que vocês podem ver que eu não fico sem flor uma floração acaba já começa a outra não sei se eu mostrei essa aqui acho que eu mostrei né essa lélia essa aqui já tá antigona aqui ó olha o tamanho desse pendão aqui gente olha tá até aqui em cima olha isso aqui é a chocolate que vai dar flor agora e aqui também tem outro pendão e eu descobri hoje que a minha rodriguezia eu não sei se eu mostrei em vídeo ela dá uns cachinho branco a coisa mais linda vai dar flor aqui ó isso aqui é a florzinha dela tá vendo aqui aí tem esse cachinho aqui vai dar outro cachinho aqui ó outro ela já deu flor uma vez por enquanto tô vendo três cachinho gente a coisa mais linda ela chama eu comprei na feira de orquídea rodriguezia venusta eu comprei essa aqui na feira de orquídea acho que foi em 2012 2013 eu não lembro que eu não coloquei a data esqueci então é isso gente é a fernanda que assiste meus vídeos falou que acho que a mãe dela tem orquídea então aquela lá que fica florida 34 meses aquela outra bonita lá essa aqui acabou a floração dela aqui aí na hora que eu sustei saiu mais duas aqui tem aquela lá ainda e é isso elas estão aí firme e forte tá vendo tá vendo muito bom gente isso aqui realmente é o encanto da vida planta flor ouro orquídea eu acho que a gente pode estar de baixo astral pode estar com problema mas na hora que eu venho para o meu orquidário eu esqueço de tudo olha aqui gente interessante essa aqui ela tá aqui né olha onde é que saiu olha aqui de baixo olha eu vi ontem muito legal né então é isso gente é isso aqui que me fortalece mesmo que na hora que eu tô aqui às vezes telefone toca eu tô no meu orquidário eu nem atendo que a hora que a hora que eu tô aqui é um momento encantador mesmo vale a pena é um cultivo razoavelmente fácil no início é difícil porque você fica sem saber cultivo demorado tirando essas aqui ó são as falenopes são as são as mais comuns que mais da flor essa aí também ó é tirando o cultivo que é difícil é demorado vale a pena sim eu não sei se vocês vão lembrar que eu fiz o vídeo que eu replantei essa aqui e essa aqui aí gente tamanho de chatarne geralmente quando sai pendão novo essa época vai dar flor e a época delas da denfal olha olha o tamanho essa aqui também é uma denfal olha o tamanho disso aqui gente olha a grossura e aí o pendãozinho sai daqui de dentro essa aqui é verde ela é linda gente então é isso isso aqui é o chifre de veado que eu já mostrei né eu coloquei uma mudinha aqui ó a lá gente já pegou e já tá saindo aqui novo ó você está dando pra ver olha o novo então é isso gente cada dia mais a gente se surpreende com as orquídeas eu também comentei que as minhas catleias estavam não tava querendo dar flor eu mudei elas de lugar porque eu pesquisei elas gostam não é de sol gente é mais claridade e elas estavam ali do outro lado eu tirei e coloquei aqui ó olha só geralmente quando começa isso aqui é porque vai dar flor essa aqui tudo depois que eu coloquei aqui tá isso aqui são orquídeas antigas eu tenho há uns 5 anos comprei com flor mas depois que tá aqui não deu flor então deixa eu começar por aqui olha isso aqui é novo geralmente quando é novo você é porque vai dar flor então aqui tem um aqui tem outro que já abriu todo quase todo cadê aqui tem outro aqui tem outro esse aqui ó ai gente difícil mostrar aqui aqui olha isso tudo foi depois que eu mudei elas pra cá deixa eu mostrar mais aqui esse aqui é novo olha esse aqui é novo então costuma né gente eu não sei se vai dar mas eu tô achando que vem flores por aí tomara né gente então foi isso tô doida pra ver essa vanda aqui da flor ó comprei ela em setembro do ano passado não setembro não gente julho de 2013 acho que ela só deve dar flor ano que vem então foi isso gente uma atualização e falando dos adubos tá e eu espero que vocês tenham gostado um beijo e até o próximo tchau